50 anos no rosto cheio de ruca Aquele dinheiro que eu tenho na boca Bafose, plástica no rosto E coloca a ruca dentro do braço Ovo branco de merda Bota mancha e pinta-cabelo Para pôr-se de novo Feio de merda Para morrer e arranjar o homem A moca do mãe A minha colega, galante A minha colega, lixo de merda, infeliz de merda Praga mundo drogado de merda Drogado de merda A minha moca come bem mocado É homem que foi feito pra mim Foi na boca, ó Eu queria mocar pra mim, que deixou moca Drogado de merda Lá na ensaio, você lembra? Você lembra, riba palco, botaram a mão na cadeira Você lembra, tarrado de merda Quando dava uma bafatada Pô de água, mabudaba, a minha mão na cadeira Gansado de merda A minha catota é apertado, você vai A minha catota é catota transmiteão Se eu criei homem que mocanta fala Como eu vou manter a catota sabe A minha catota é catota polvo A minha catota é boa que tem cadeira aberta Cima batoneira Boa que tem cadeira aberta Cima túnel de Lisboa Que vou meter o pau de piloto na cadeira Ordenário de merda cadeira quebrado Ordenário para os de homem de merda cototão A minha caldez, pobre e boa infeliz de merda A minha catota está viva e querida Fala mais de alguém Para o parque, para a minha audiência É boa Cabeça macuada Testa uma plasma de trinta polegadas Ou de uma grilha abaixo do pé Feio Eu vou rosto que tem rosto lá você vai Rosto se mabouco, a minha Rosto se mabouco Praga o mundo de merda A minha pessoa é triste A minha pessoa é infeliz Palerma A minha pessoa é palerma A minha pessoa é deficiência morana A minha pessoa é psicopata A minha pessoa é atrasada A minha pessoa é doente Que me se interna Você vai A minha pessoa tem pena A minha pessoa é triste Que eu vou me se interna Corrigência Infeliz de merda Mal a mal Peto uma batata doce Eu vou Búchuglas marroca Carinha uma planta Que perde dentro terra Ordenário de merda Cabeça uma mãe tranquila Eu vou pragar o mundo Eu vou diabo satanás Que diabo que tá carregou Filiola dentro do mar Eu vou filho da puta Bota a mora na caça lenha Você vai A minha caça é caça pedra A bobo tá mora dentro lenha Com o rato Na casa de minha mãe Eu vou cair essa mora de rapa Que fute dentro do pai é mídico Eu vou cair uma carangueja Eu vou cair uma droga Botei um couto de flam Barriga marroca Tripa porco de merda Carinha só coca Barriga só coca Diabona que tem o estangão lá Baginaso a parte que a tripa podre que tem lá Carinha só cira de merda Carinha cheia de doença Por isso que a moca com diabona Que diabona que tá cheia de frida Com o escantamento Pra móbo cataflagesse Móbo tá cheia de doença Bumoca diabona Diabona tem pica Tudo sofrida Não tem vídeo Não tem vídeo Carinha a doença de merda Cole:"Cololo!" Qual que a te trocou Ac는데요 Cole criado É Boca de pega Porque a minha mamãe pica Cá é Que Sque 1800 diabona Pró times pica stellen O Pica Não tem Mas Information Tur Eu Eu